Música Boa tarde Olha que casa mais linda é essa E hoje o programa é especial em homenagem a todas as mulheres Por isso que tá cheio de mulher linda aqui na plateia hoje, né? Gente, vamos receber ele que é o máximo do máximo pra cantar bonito pra gente Ângelo Máximo, artista da gravadora Ei! Muito bom estar aqui com você, cadê meu beijo? Eu já estou virando sócio, hein? Sempre será bem-vindo Estou virando sócio Vire sócio que a gente ama Sócio proprietário A gente ama Boa tarde, boa noite E o Corinthians? Vamos acompanhar E o Parmeira? E o São Paulo? E o meu Santos? Ei! Você quer ver uma coisa? É Vou te mostrar como é que você chama a torcida Peraí Tá Cadê a torcida do Palmeiras? É? Tá forte, eu falei baixinho, mas eles estão fortes Cadê a torcida do São Paulo? Tadinho de vocês Tem tão pouquinho E a torcida dos santos? Só tem uma É Só tem uma Duas, três Ô meu Deus Ô meu Deus Ô meu Deus Agora Da portuguesa Tem alguém aqui que torce pra portuguesa? Tem Não tem ninguém Não tem ninguém, gente E agora aquela minha torcida maravilhosa O meu preto e branco O meu Corinthians Tá forte? Tá forte? Pois é Sempre forte Sempre forte Sempre forte Somos muitos Eu costumo dizer que nós somos muitos Porém desorganizados Vamos cantar pra nós? Cidinha Vamos lá Eu vou cantar hoje por honra da firma Eu estou resfriadíssimo Certo Eu fui numa festa um dia desse Entrei no gelado lá E... Estou mal Mas... Vou dublar Vamos lá Hoje eu não vou cantar ao vivo não Vou dublar Tá bom Vamos dublar Vamos lá O importante é o sucesso O Ângelo Máximo Mais é o gosto Essa é da Chororó Você entrou na minha cabeça Não sai da minha imaginação Você quer que eu enlouqueça Arrebentando o meu coração Vivo quando falas comigo E estremeço quando te vejo Se tem alguma chance de esbordo Antes que acabe o meu desejo Me diga logo Fale comigo Essa confusão Essa confusão Essa confusão tá me matando Já não converso Mas com os amigos Eles perceberam que eu te amo Me diga logo Fale comigo É difícil suportar a solidão Preciso de paz Eu quero seu amor Preciso do seu coração Se eu montar mais um pouquinho Eu caio Deixa eu testar Deixa eu testar Eu tomava em um das pernas Você entrou na minha cabeça Não sai da minha imaginação Você quer que eu enlouqueça Arrebentando o meu coração Vivo quando falas comigo E estremeço quando te vejo Se tem alguma chance de esbordo Antes que acabe o meu desejo Me diga logo Fale comigo Essa confusão tá me matando Já não converso Mas com os amigos Eles perceberam que eu te amo Me diga logo Fale comigo Tá difícil suportar a solidão Preciso de paz Eu quero seu amor Preciso do seu coração Me diga logo Fale comigo Essa confusão tá me matando Já não converso Mas com os amigos Eles perceberam que eu te amo Me diga logo Fale comigo É difícil suportar a solidão Preciso de paz Eu quero seu amor Preciso do seu coração Preciso de paz Eu quero seu amor Preciso do seu coração Quem cantar e acompanhar essa música Vou dar um brinde Pode soltar Esse é um grande sucesso de Ângelo Máximo A noite está chegando ao fim Se você não voltar Se você não voltar logo Em saudade A lua já se foi embora O sol O sol agora vai nascer Daqui a pouco Enquanto o meu sorriso morre Eu sinto o meu amor crescer A brisa que desliza A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer Agora mais fácil, vai A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo Se você não voltar logo De saudade vou morrer A primeira namorada É difícil esquecer É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade vou morrer Agora mais fácil Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Recordando. Olha que delícia, não é? Muito bom, né, gente? Você sabe que a gente, acho que todo mundo que está aqui viveu esse momento, não viveu? A maioria, né, viveu esse momento. Foi logo ali, foi logo ali, nos anos 70. Foi ali, não, faz um outro dia. Outro dia. Outro dia. Olha lá, veio especialmente para ver você, aquela galera ali. De onde são? Espera aí, deixa eu perguntar aqui. De onde são? De onde que vocês são? Oi? Parque dos Chaves. Parque dos Chaves, meu pai. Aí, ó. Quantas vezes cantei lá com o Zebete, o meu pai. É mesmo, faz tempo. Lá no bairro do Zebete. Tem um tal de Picâncio também, não tinha? Hã? Tinha Picâncio, o bairro. No bairro do Picâncio. É, eu cantei muito aí. Hã? A mãe dela dançava lá no Zebete. Namorou com o Zebete? Namorou? Não, a mãe dela. Ah, dançou. Gente, o salão, Cidinha, o salão do Zebete. Hã? O bailão do Zebete. O bailão do Zebete era muito bom. Eu vou falar uma coisa para vocês que é verdade. É engraçado e também não é engraçado. Mas eu vou contar. Tinha tanta gente no show, no público, que se, por acaso, morresse alguém, só ia se cobrir num dia... Seguinte. Porque ficava preso no meio dos corpos. Entendeu? Era uma loucura. Eu sei, era lotadíssimo. Mas está acabando tudo, eu não sei porquê. Mas aqui não acaba não. Aqui não acaba não. Porque olha aí, ó. Acaba não, mundão. Então faz igual a Marcelo Costa. Acaba não, mundão. Hã? Ah, você foi minha primeira namorada? Você namorou com ele? Olha que coisa bonita. Olha só, menino. Não, não. Foi você? Hã? Eu que engravidei você? Meu Deus! Não estou com essa bola mais. Pera aí, não. Pera um pouquinho. Pera aí. Deixa eu entender essa história. Fala de novo. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa. Ó, aqui não dá para fazer DNA, meu bem. Vou mandar para o ratinho. Ó, essa moça aqui, Morelinha, que está aqui. Anice. Anice. Essa moça sabe coisas da minha vida que até Deus duvida, viu? Anice, depois você me conta. No clube do Ademarzinho Dutra, Clubinho G9, na Rádio Nacional, depois virou Rádio Globo, e agora a Rádio Globo também acabou. Eu estou muito triste. Oh, meu Deus. Mas a Rádio Globo... Ainda bem que tem você. Ah, que bom. Tem eu, tá bom. Você está aí nos ajudando, e eu te agradeço muitíssimo o carinho. Imagino. Viu? Você sabe que eu te amo. Eu também. Então, pronto. Também me amo. Também me amo. Agora... Vamos cantar mais uma? Vamos. Vocês querem o Domingo Feliz? E aquela assim, ó. Ai, eu adoro, amo você. É do Daniel. Essa não é minha, não. Essa música, se você cantar, você vai engravidar mais um, viu? Ai, 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 ai. Vamos lá nesse Domingo Feliz, Ângelo Máximo. Com Deus, Cidinha. Aqui tem que ficar com Deus. Vamos lá. Ei, vai. Vamos lá. Ei, ei, ei. Meu domingo, alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Agora, vai. E aí, ei, ei, ei. Que dia feliz. Ei! De mãos dadas vamos andar. Muitos beijos iremos trocar. E aí, ei, ei. Que dia feliz. Vai, vem forte agora, vai. Ha, ha, ha. Hoje é meu dia. E essa só tem 50 anos. Eu vou defender o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Que dia feliz. Oh, ha, 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 ha. Que dia feliz. Entregou. Tudo aquilo que eu quero vou ter. Só você vai me compreender. Ye, ei, ei, ei. Que dia feliz. Muito bonito. Vai. Nosso sonho de amor vai durar. Pois pra sempre eu vou lhe adorar. Ye, ei, ei, ei. Que dia feliz. Ha, ha, ha. Hoje é meu dia. Eu vou defender, defender o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Oh, ha, ha, ha. Abra a escrava pra não cair. Que dia feliz. Ei, vai subir agora, vai. Vai. Ha, ha, ha. Hoje é meu dia. Eu vou defender, defender o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Oh, ha, 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 ha. Que dia feliz. Ha, ha, ha. Hoje é meu dia. Eu vou defender, defender o seu amor. Para ser, ser, ser feliz ao seu lado. Ou, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Que dia feliz. Eita, coisa boa demais. Cidinha. Ó, deixa eu pedir um favor pra você. Vai. Nós temos uma fotógrafa ali, que é a Mona, e a mãe dela tá em casa. Ela é acamada, ela não pôde vir. E eu quero que você manda um beijo, um alô pra ela, que ela tá gravando, ela tá lá curtindo. Você começou a cantar, ela tá cantando com você lá de casa. Não é o nominho dela? É Dina. Dina, um beijo no seu coração. Muita saúde, muitas felicidades. Viu? Através aqui da minha amiga Cidinha Veiga. Quero te mandar um beijo no seu coração. Muita saúde, muitas felicidades. Muito obrigada. Ela vai ficar muito feliz. Vamos aplaudir a Dina, que tá lá curtindo o programa através do celular. Você não ia na vitrola mágica? Na vitrola mágica? Ih, eu, o Wanderrei Cardoso, o Gerri Adriani e o Paulo Sérgio. Quanta saudade eu sinto de você, minha namorada. Minha namorada. Você não é doce de coco. O Wanderlei não pode vir, mas é uma alma maravilhosa. É meu ídolo. É verdade. Uma voz lindíssima. Uma das vozes mais bonitas do mundo. Aí eu falo pra ele. Wanderlei, a sua voz é uma das vozes mais bonitas do mundo. E a minha também, é porque a minha parece com a sua. Claro. Ele morre de rir. Cadeira de rodas. Sentada na sua cadeira de rodas. É muito bonita. Bonita. Ó, eu gosto daquela música assim, ó. Fala. Dia como eu te amo. É. Na próxima vez, Cidinha, vou cantar algumas músicas italianas. Vamos, 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 vou marcar. Tá bom? Tá bom? Mamãs são tanto felizes. Porque retorno da terra. Vamos fazer um momento italiano romântico. O que vocês acham? Bom, né? Muito bom. Aquela C também, Cidinha. Que beijinho doce. Essa todo mundo sabe. Eu falo que ela tem. Vocês falam que ele, né? Quero ouvir, vai. Que beijinho doce. Que beijinho doce. Que beijinho doce. Que beijinho. Apenas apertados. É. Olha quanto beijo trouxera pra você. Tá vendo? Gente, fiquem com Deus. Muita saúde. Um bom final de semana pra vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal da técnica ali. Pessoal maravilhoso. Agora, da próxima vez. Por favor. Não bota esse ventilador aqui atrás de mim, não. Que quase que arranca minha peruca, viu? Tchau. Vamos aplaudir, Ângelo Máximo. E nós... Fala, amor. Com Deus. Beijo. Melhoras, tá? Se você quiser ficar por aí mais um bocadinho, fica. Tô quase me apaixonando. Cuidado. Tchau. Pronto. Eu adoro. Pessoal ou nunca. Ui. E nós vamos aí pra um rápido apoio cultural. E eu volto... Já, já. Representa a mulher brasileira. Galampeira. Você sabia que uma boa música faz bem para a alma? Mas uma boa noite de sono traz qualidade de vida e disposição para o nosso dia a dia. Faça como eu, que escolhi dormir num colchão Fotomag com magnético infravermelho e densidade progressiva. Um colchão que traz benefícios para a sua saúde enquanto você dorme. Elimina o cansaço, o estresse, fadiga, tensões do dia a dia, insônia e corrige vício da má postura. E não podemos esquecer de falar do modelo que eu uso. Campeão de vendas. Com vibromassagem que proporciona massagem agradável e relaxante. São 13 modelos cama box, cama baú e medidas especiais. E sabe por que você vai comprar barato pagando um preço de colchão comum? Porque você vai negociar direto com a fábrica. Sem intermediários. Você pode ligar e marcar uma visita. 0800 762 2000. Isso mesmo. 0800 762 2000. Fotomag, o melhor colchão do Brasil. Nossos agradecimentos à Thalita Mimo Confeitaria, que é responsável por aqueles bolos maravilhosos que trazemos em nossa programação para o espaço do aniversariante. Você que vai fazer sua festa, entre em contato com a Thalita Mimo Confeitaria no telefone 954050686. Repetindo, 954050686. Na fábrica de óculos ótica Seiko, da rua Itamonte 2182, Jardim Brasil, você vai encontrar armações e lentes com o menor preço. Ligue 2982 1672. Cantar já faz parte da sua vida. Não é um hobby, é paixão pura pela música. Agora chegou o grande momento em ter suas músicas espalhadas pelo mundo. Para que você se torne um cantor reconhecido, nós da gravadora Grava Music disponibilizamos o sucesso ao seu alcance. Já trabalhamos no mercado há mais de 23 anos com produtos nacionais e internacionais. Apostamos em novos talentos todos os dias. O próximo é o seu. Você terá acesso a uma produção completa em CD físico. Suas músicas sendo tocadas em programas de TV, plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outros. Tudo isso com suporte diário à distância. Nosso estúdio grava, edita, fabrica seu CD. Somos uma gravadora completa. Para lançar seu produto, fazer contrato direto conosco e ter o sucesso em suas mãos. Somos referência no Brasil, sempre com o foco de fortalecer a produção musical. Somos referência no Brasil, sempre com o foco de fortalecer a produção musical. Somos referência no Brasil, sempre com o foco de fortalecer a produção musical. Cooper Portas, a opção em portas para seu comércio, shoppings. Faça um contato e tire suas dúvidas. Contatos 947497232 Ou pelo site www.cooperportas.com.br